E tava tudo bem, eu ia bater a senha, era o tipo Quando eu tava quase caindo um cavalo, veja só como foi E agora que eu fiz, eu perdi minha namorada pra um vaqueiro rio E aí, pois era o meu, e agora é como eu vi Perdi minha namorada pra um vaqueiro rio A maquejada eu aceito pedir E o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel De pele é mini E aqui você vai ser A tem meu cavalo é fiel De pele é bebê A tem meu cavalo é fiel De pele é bebê Mãe tem nada a tem meu cavalo é fiel De pele é bebê Eu vou lá me amar Vai ser a pegada do vaqueiro Eita que eu tô em casa, menino, eu tô na sede do meu vale Já me sou morreiro, a poxa meu vai querer